É meia-noite, amigo, sobe o morro O melodia de todo dia Eu que me encanto e não rindo E me disperso no tempo Minha boneca é de papel Cê faz teu samba Se faz de quieto Se não completo Se faz de quase Sou aprendiz, uma atriz Sou mulher Uma luz é qualquer Pega o vestido negro Põe o boné Desce do morro Já meio dia Mas pra dizer a verdade Lava roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Que chovia Até sonhar De madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Pega o vestido negro Põe o boné Põe o boné Desce do morro Já meio dia Mas pra dizer a verdade Lava roupa todo dia No meu canto Com o seu canto Pra caramba Lava roupa todo dia Lava roupa todo dia Lava roupa todo dia E agonia Lava roupa todo dia 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 Com o seu canto pra caramba